Uma das perguntas que a gente recebe bastante é em relação a retornos. Quando você está fazendo dropshipping pela Amazon, o que acontece quando algum cliente pede o retorno? É relativamente simples. Você vendeu o produto pela Amazon, correto? Então, o cliente vai receber aquele produto que você enviou. Quando ele quer retornar, ele vai entrar em contato contigo pela sua loja da Amazon. Quando ele pedir o retorno, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que no seu fornecedor. Você vai entrar em contato com o fornecedor e vai falar para ele que você quer retornar o produto. O seu fornecedor vai te dar uma etiqueta de retorno e você vai repassar essa etiqueta de retorno para o seu cliente. Assim, o cliente pode enviar diretamente da casa dele para o seu fornecedor, sem que você tenha que tocar ou ver o produto. Existem duas formas de fazer venda na Amazon. Uma delas é o FBA, que é Fulfillment by Amazon. E a outra é FBM, que é Fulfillment by Merchant. No Fulfillment by Amazon, que é o FBA, você tem que analisar produtos antes que ele vendam. Porque você vai ter que comprar esse produto e enviá-los para o armazenamento da Amazon. Assim, a Amazon vai lidar com todo o processo de ordem, pós-ordem, atendimento ao cliente, para aquela ordem do seu produto que está no armazenamento deles. O problema não é um problema, mas o que a gente não gosta tanto dessa modalidade é porque você tem que comprar o produto antes de vender. No FBM é onde entra a modalidade de dropshipping, que é a que nós fazemos. Dessa forma, você não precisa investir em estoque. Você simplesmente coloca o produto à venda, sem que você tenha comprado aquele produto, assim você tem menos risco. Então, quando o produto vende, você vai direto no seu fornecedor, faz a compra e envia para o seu cliente, sem que você tenha que investir nada em estoque. A forma que você faz para processar a ordem, quando você está fazendo dropshipping, é assim que você receber uma ordem ou fizer uma venda na sua loja, você vai no seu fornecedor. E a única coisa que vai ser diferente quando você colocar a ordem no seu fornecedor, finge que você está colocando uma ordem para você mesmo, certo? A única coisa que vai ser diferente é que quando você colocar um endereço de envio, você vai colocar o endereço do seu cliente, o endereço da pessoa que comprou aquele produto. E no endereço de cobrança, você vai colocar o seu. Então, essa é a única diferença. Endereço do consumidor no endereço de envio e o seu endereço no endereço de cobrança. Assim, você é cobrado pela ordem, mas o seu fornecedor vai enviar o produto diretamente para o seu cliente. E no endereço do consumidor no endereço de cobrança.